E olha, a gente volta a falar do movimento nas rodovias catarinenses para as festas de fim de ano. Moisés, Stuker está na BR-470, na região do Vale. O trânsito costuma ser bem intenso por aí, né Moisés? Pelo menos no dia a dia, na rotina. Verdade, Lucas. Na rotina já é intenso. Imagina agora, em época de fim de ano, principalmente próximo ao Réveillon BR-470, que é uma das principais ligações aí do oeste catarinense até o litoral, onde ficam as praias mais badaladas aqui de Santa Catarina. Hoje de manhã cedinho, muito movimento. Aqui a gente está próximo ao quilômetro 47, bem na divisa entre Blumenau e Gaspar, um local de muito movimento aqui na BR-470. E aí junta tudo, né Lucas e Marta? Junta festas de fim de ano, junta obras de duplicação da BR-470. Ou seja, aí o movimento realmente fica grande. Mas agora, para a boa notícia dos motoristas que trafegam aqui pelo local, está começando a normalizar. Claro, tem bastante veículos ainda, principalmente descendo em direção ao litoral catarinense, mas uma hora atrás isso aqui estava parado, né? O pessoal estava reclamando bastante do movimento e agora o trânsito começou a fluir de uma maneira um pouco mais normal. Mas deixa eu aproveitar então essa deixa, falar que a gente está mostrando aí o movimento de BR, mostrando veículos leves e principalmente caminhões. Vamos falar sobre o óleo diesel, porque a Petrobras anunciou que vai reduzir em 30 centavos por litro o preço do diesel de venda para as distribuidoras, que vai passar a ser de R$ 3,48 por litro. O ajuste é resultado então da análise dos fundamentos aí do mercado externo e interno, claro, frente à estratégia comercial da Petrobras, implementada ainda no mês de maio deste ano de 2023. Dessa forma então, o preço médio do diesel AS10 nas bombas pode refletir aí valores entre R$ 4,63 até R$ 8,26 por litro, dependendo do local da venda em todo o território nacional. Apesar, claro, da redução às refinarias, o valor efetivamente cobrado para o consumidor final no posto é, claro, afetado também por outros fatores aí como impostos, mistura de biocombustíveis e também, claro, as margens de lucro da distribuição e também da revenda do óleo diesel. No ano, a variação acumulada aí do preço de venda do diesel A da Petrobras para as distribuidoras é de uma redução aí de R$ 1,01 por litro, equivalente a praticamente 23% no preço total do óleo diesel. Já para a gasolina, neste momento, a Petrobras está mantendo os preços de venda às distribuidoras estáveis, tendo em vista aí o último movimento realizado no dia 21 de outubro deste ano, uma redução aí de R$ 0,12 por litro. Mas a boa notícia é para aqueles veículos movidos, então, a óleo diesel, abastecidos a óleo diesel. Então, essa redução aí anunciada pela Petrobras, que deve, com certeza, refletir nas bombas para o consumidor final. Voltando a falar de BR-470, como vocês podem ver agora, movimento aí considerado normal nesse trecho do quilômetro 47 entre Blumenau e Gaspar. Mas, claro, todo cuidado é pouco, até porque estamos a poucos dias do Réveillon 2023 e 2024, então, ninguém quer passar por uma situação, por exemplo, de um acidente ou de um imprevisto na rodovia. Então, o motorista tem que dirigir atento e, claro, com certeza, principalmente, obedecer às sinalizações de trânsito, até porque a operação da Polícia Rodoviária Federal está a todo vapor nessas festas de fim de ano por todas as rodovias federais aqui do estado de Santa Catarina. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado.